Que tal montar o próprio ovo de Páscoa com o sabor que quiser e do tamanho que desejar? É o que oferece uma loja especializada e as opções são de dar água na boca. Churros, Nutella, Choconinho, Caramelo e Tradicional são sabores de ovos de Páscoa Gourmet. Feitos com chocolate belga cremoso, tem 450 gramas de pura tentação ao paladar. Essa loja recebeu mais de 500 encomendas, a maioria de quarta-feira até hoje. Quem prefere, ainda pode montar um na hora e misturar tudo que tem direito. Esse é de Nutella com chocolate tradicional e nozes. A dona desse outro pediu para colocar dois brigadeiros de champanhe por cima. Amargo, chocolate tradicional, amargo, nozes, Nutella, doce de leite, morango, ninho e chocolate branco. Os ovos são bem diferentes dos industrializados. Aquela casquinha oca por dentro deu lugar à criatividade, cores e sabores variados. O gourmet misturou até ovo com milkshake. O resultado é de dar água na boca. Em vez de servir o milkshake na taça, de forma tradicional, nesse período de Páscoa ele é servido dentro do ovo de Páscoa. O cliente pode consumir o milkshake no sabor que ele escolher dentro daqueles do cardápio e ainda depois comer o chocolate do ovo de Páscoa. As pessoas hoje querem dar o seu tom para o ovo de Páscoa, para o presente. A procura surpreendeu a empresária. Tanto que esse item do cardápio vai continuar disponível mesmo depois da Páscoa.